A Caixa é um local seguro Onde você pode se ligar em todas as suas contas Com uma incrível duração de cola super boa Onde você pode tomar uma cachaça com os amigos E esconder tudo o que você quiser Então já sabe né? Vem pra Caixa é você também Vem!